E aí, pessoal, tudo bem? Fran Zezende mais uma vez, pessoal. Hoje pra falar de um assunto que diz respeito a muitos profissionais no Brasil, tudo, pessoal. Pedreiro, pode assentar porcelanato? O que vocês acham? Pessoal, só um idiota que pode falar que não. Por quê? É claro, pessoal, que a profissão de azulejista, que é o meu caso, ela demanda mais prática, mais tempo de prática. Mas isso não quer dizer que um pedreiro não possa fazer o meu trabalho. Ele pode. Eu conheço muitos profissionais que começam do zero até o acabamento e deixam um trabalho de primeira qualidade, pessoal. Então, vir na internet falar que pedreiro não pode assentar porcelanato é uma idiotice. Né, pessoal? Então, assim, nós temos dois grupos no Facebook. Um só de azulejistas, azulejistas do Brasil. E um de pedreiros, os pedreiros do Brasil. Pessoal, no grupo pedreiros do Brasil, nós temos mais de 85 mil profissionais cadastrados. E muitos deles assentam com perfeição porcelanato. Então, pessoal, falar que pedreiro não pode assentar porcelanato é idiotice. Beleza? Claro, se você colocar um azulejista e um pedreiro para fazer o trabalho, o azulejista, por ter mais tempo de prática, ele vai fazer o serviço mais rápido e ele tem técnicas mais aprimoradas que vai garantir para ele um rendimento maior. Entendeu, pessoal? Mas isso não quer dizer que um pedreiro não consiga fazer. Ele até consegue. Ele vai demorar um pouco mais, vai ter um pouco mais de dificuldade, mas ele vai conseguir. Entendeu? Então, pessoal, é fácil você encontrar azulejistas em grandes cidades, em cidades de 500, 400, 1 milhão de habitantes. Mas tem cidades do nosso interior, dos estados, pessoal, Ceará, Bahia, mesmo no estado de São Paulo, com 30, 40 mil pessoas, que você não encontra um azulejista. Você vai encontrar um pedreiro que faz desde o básico até o acabamento. Então, se você não encontrar um azulejista na sua cidade, você vai ficar sem assentar piso. Você não vai pôr piso na sua casa? Então, se você encontrar um pedreiro que faça um bom assentamento, que você tenha visto ou tenha sido indicado por algum amigo, pessoal, e você confie nele, você pode contratá-lo. Você contrata ele e deixa ele trabalhando um, dois dias ali. Se a qualidade que ele te apresentasse é o suficiente para você, pessoal, você já conquistou esse profissional. Quer dizer, esse profissional você já encontrou. Ele vai tomar conta da sua casa para você. Entendeu? Então, pessoal, sobre isso, também, eu gostaria de falar para vocês sobre o meu curso. Muitos pedreiros no Brasil, principalmente em áreas menores, em cidades pequenas, estão se aprimorando com as minhas técnicas. Então, o curso azulejista.net está com grandes novidades. O curso azulejista.com.br, pessoal, está com grandes novidades. O preço do curso caiu para R$350, você pode parcelar esse valor em 12 vezes. E agora nós separamos o curso por módulos, pessoal. Se você gostar dessa nova modalidade, você pode fazer o módulo 1 primeiro, que tem metade das aulas, você quita tudo, depois você faz o módulo 2 com o restante das aulas, a outra metade do curso. No final dos dois módulos, você recebe o seu certificado. Agora, pessoal, ficou super fácil, tanto para pessoas iniciantes como para pedreiros, se aprimorarem nas técnicas de azulejista com o curso o azulejista.com.br. Beleza, pessoal? Fica a dica. Pedreiro pode, sim, fazer o assentamento do seu revestimento, do seu porcelanato. Ele vai demorar um pouquinho mais que o azulejista, vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas com muita dedicação e muita atenção, ele vai conseguir fazer um bom trabalho para você. E se você é da área, quer aprimorar, quer conhecer as técnicas profissionais para acelerar esse processo seu aí como pedreiro, você vai tornar um bom assentador, faça o curso com a gente no nosso curso o azulejista.com.br e você vai ter todas as técnicas que você precisa. Beleza, pessoal? Mais uma vez, fica a dica. Curta esse vídeo, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Fui!